MÁRIO KART 8 Então, deixa rolar. Vou escolher aqui os 100 cilindradas, né? Que é Easy, Medium e Hard. Quinto eu vou escolher pra correr. Ahn... Acho que eu vou com o Luigi, porque tá rolando várias piadas sobre Mario Kart 8 com relação ao Luigi. No mundo inteiro, os gringos fazendo vídeo, não sei o quê, porque quando o Luigi passa os outros carros, ele faz uma cara feia. Ele fica meio que Bad Luigi. Aí tá virando piada já isso. Então, eu vou escolher o Luigi aqui, escolher o Kart mesmo padrão. Defini uma roda aqui. É, vou com essa asa delta. Primeira Copa. Vou ver se eu jogo um pouco da campanha e fecho o vídeo com o multiplayer. Cara, olha só a porra do cenário. Eu vou escolher. Beleza, vamo lá. Foi! Ah! 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 Tá sabendo, hein tio! Tô! Tô sabendo tudo. Molten ele ainda tempo de saí de alternos do jogo. Tô! 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 Ai, caralho. Aqui não. Aqui é o A que acelera. O gatilho da direita faz o drift. O da esquerda joga o item. Nada a ver, cara. Olha, flor de fogo. Ô, porra. Ah, e quando eu aperto o que faz o drift, aquele da direita, na hora da rampa, ele dá esse boostzinho. Beleza. Que massa, velho. Que massa, velho. Que massa, velho. Que massa, velho. Ah, f***, 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 f***. Ai, não pegou. Casco Vermelho. Vocês repararam que a rodinha virou nessa parte da pista, assim como eu estou planando? Cara, está muito f*** essa cor aqui. Ai, vou bater Ui, papai Fez certinho a curva Eu sinto falta do Do mapa na tela, né Vocês lembram que nas versões antigas do Mario Kart Tem um mapazinho, assim, um mapinha No cantinho da tela, assim, onde mostra A posição dos outros personagens No caso, esse mapa Aparece no controle Aqui, na porra do gamepad Aqui que aparece Eu vou filmar A minha mão jogando Só que não vai ser esse gameplay aqui Porque eu não pensei nisso Na hora E aí eu vou mostrar como é que tá a telinha pra vocês Ganhei Aqui na frente tem um L Onde você aperta como se fosse uma buzina, ó Tô apertando agora E tem um mapa também Fora uma mini telinha É ver o highlight da corrida Ah, vamos ver a cara do Luigi Olha, isso aí é highlight, mano Melhores momentos é largar desse jeito Olha o Luigi Olha a cara dele Vamos se foder O Mario Verde é o caralho Nossa, os melhores momentos são quando eu apanho Nossa, mano, muito bom Tá, vamos pra próxima Parque Aquático Agora são... quantos corredores? Doze? Fui! Ah, não consegui Quando larga tem que apertar o botão no momento certo Pra também ganhar um boostzinho na... Na largada Moeda Calma aí, eu tô batendo que o tio não conhece a pista Calma Nossa, que massa Impressionante, né? Tantos anos passaram Acho que o Mario Kart, ele é de que? Noventa e dois, noventa e três? Cara, essa é em 2014, mano Essa porra continua divertida igual Uau, ia-há Que foda Acho que esse elemento de... De asa delta Foi acrescentado no Mario do 3DS Eu acho, o Mario Kart do 3DS O meu Mario favorito É o... Super Nintendo Né? O Kartzinho primeiro lá O do 64 Também é muito fodão Muito mesmo Só que o Mario Kart, assim Praticamente todos são fodas, cara O jogo é simples Segue a mesma fórmula Acrescenta novos estilos de pista Alguns elementos de jogabilidade Mas a diversão é muito grande Jogar assim com os amigos Lógico Amizades Amizades acabam Jogando FIFA Papéis E Mario Kart Amizade acaba Ah, meu controle tá quebrado Eu solto na minha cara Mas é divertido demais Jogando aqui single player Você se sente o fodão, né? Tipo, nossa Eu sou muito viciado Só fico em primeiro Joga o multiplayer, fi Aí você vai poder se avaliar melhor Terminar essa copa daqui Começar uma outra E aí fechar o vídeo no multiplayer Eu sou muito viciado Eu sou muito viciado Eu sou muito viciado Eu sou muito viciado Vocês estão reparando em cada detalhe Por exemplo, quando eu entro na água Sai uma hélice Atrás do carro Quando muda de pista A roda Tipo, ela encolhe Nossa, cara Tá, vamos ver o highlight Vamos ver a cara do Luigi Verde boy Mário verde caralho A cara de mal dele Nossa, pegou na face Olha a pose pra câmera Pra fazer moral com a mulherada Muito bom Sweet, sweet canyon Uma fase de doce Ah, sabe o que me lembra isso daí? Tá, eu vou dar uma dica Pra quem não Tá indo Peraí, deixa eu só largar aqui De novo, larguei errado Eu vou dar uma dica Essa fase lembra Um filme E aí? Alguém lembra? Não? Certo Esse filme É uma animação Alguém lembra? Ainda não? Tá, eu te explico então Detona Ralph Lembra que o Ralph Ele conhece uma menina Chamada, acho que é Vanellope É Vanellope o nome dela? Acho que é Que é uma menina Que é corredora Que ela é um bug De jogo de corrida Ai, pegou, velho Pegou Merda Então Ai, de novo, cara Ai, não pegou Casco vermelho Desgraça Claro que o vermelho É só o azul Quem criou Quem criou o casco azul Vai se apanhar Vai se apanhar Vai ser açoitado Ai, na Nossa Na cara Mas então O Ralph O Ralph Ele conhece Vai pegar 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 Não pegou Não pegou O Ralph Ele conhece uma menina Chamada Vanellope Que ela é um bug De jogo de corrida Toma Orrou os dois E o jogo dela É corrida de doce É igualzinho isso aqui Peguei É igualzinho Até a corrida final Do filme Que é A disputa lá A principal Olha que foda Que porra é essa Se ela chegar perto Pra usar Que massa Não sei se Por conta Da animação Ter feito referência Ao Super Mario Ter comentado Sobre ele De ter aparecido O Copa Ou Bowser Na animação também Na parte lá Da mesa Dos vilões Aí o Mario Tá fazendo uma referência Agora Ao Detona Ralph Pode ser Porra O Detona Ralph Até é personagem Jogável No Sonic Transformers Que é o Racing 2 Tem o Ralph Lá pra jogar Ai Toma Fodeu Logo na última volta Repara a hélice Saindo Olha lá Que foda A roda mudou Muito bom Ah Ele fica molhado Também Meio obsceno O que eu falei agora Se bem que tem gente Que não entendeu Mas o O corpo molha Quando passa na área Ah porra Sai daí Olha os vacilo Olha os vacilo Olha Perdi posição Na última Fucking Volta Cara Não Vai vacilando Vai vacilando Vai vacilando Vai Acha que o mundo É seu Só porque você É o Bad Luigi Agora Só porque você Tá com carinha de mal Tá achando que é o Que é o malzão Todos esses personagens Que tem esse casco Nas costas São os filhos Do Copa Do Bowser Ai Errei cara Olha na face Tipo esse cabeludo Que é o Iggy A Wendy O Larry O que mais O Deasy São os Não é Iggy É Easy Que são os filhos Do Bowser Vocês não sabem O Bowser Ele é trans O bagarai Cara Tem 39 Filhos Com 55 Mulheres Diferentes Cara É foda A última corrida Desse mundo Aqui Larguei certo Finalmente Aqueci o motor Algumas vezes Depois Larguei Olha o farolzinho Ah Pegou Porra Eita 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 O que você está fazendo ali Nossa Ah Tem aqui também Tem aqui também Ai Que massa Sai fora Mario Cansei de ficar Nas suas costas Você fica Com todo o crédito Você fica Com as mulheres Com dinheiro Ai Bati E eu não Fim com nada Olha Cortando o caminho O jogo é seu Seu vagabundo Ainda corta o caminho Seu ladrão Passei Pegando um jeito É uma pena É uma pena Que eu ia gravar Essa meia hora Eu ia chamar Pessoas para participar Comigo aqui no vídeo Que eu ia jogar A campanha Mesmo E aí Eu achei Que poderia Entrar naquele Multiplayer Escolher a campanha Normal E chamar pessoas Como convidados Assim Eu e mais Três Quatro pessoas E o resto Preenchia com bote Mas não dá Não tem como Só mesmo Multiplayer Que se fosse Split screen Ou Competitivo online Você não escolhe a fase Não sei o que Eu achei tão Fiquei bem chateado Com isso Eu também Estou tendo Muita dificuldade Para jogar Online Está bem Complicado Desculpa Não Não consigo Enxergar Nada Vou cair Nossa Para poder Jogar Online No caso O Leo Estava Quando eu Joguei A primeira Corrida O Leo Pediu Para eu Gravar Com ele Eu Parei E fui Jogar Com ele Lá Para o canal Dele Só que Aí Quando eu Gravar Para o meu Primeiro Que a gente Tentou Uns 25 Minutos Para conseguir Jogar Junto Jogamos Lá Duas Ou Três Partidas Não Lembro Exatamente Tentando Caralho Depois Quando eu Gravar Para mim Não Conectou De jeito Nenhum Não Sei se É Porque Hoje É domingo Estou gravando Esse vídeo No domingo Para postar Na segunda Feira E está Lotado Sobrecarregado Porque é Final de Semana Não sei Onde foi Mas está Uma Bosta Para poder Nossa Tomei Na hora Que eu Passei Eu Tinha De chegado É Uma Bosta Para conectar Na Nintendo Que Bonito Que Bonito Tá, vamos para outro campeonato, ganhei esse daqui né, taça cogumelo, destravei um personagem, um adesivo, quem que eu destravei, a Wendy? Uma das filhas, a única filha mulher do Copa, pelo menos até o momento, do Bowser, tá, vou com ele agora, ele é o fodão, com quem que eu vou, veículo, não vou escolher o kart normal, que eu já acabei de jogar com o Luigi, vou escolher um quadriciclo então, escolher uma roda grande né, porque eu sou grandão, vou deixar esse aqui mesmo, porque o resto é ridículo, esses dois paraquedas. Olha a pista, ela torce, parece que eu estou jogando Sonic, quando o Sonic faz aqueles loops. Beleza, agora eu sou um fodão, olha a fumaça do carro, eu sou um fodão, eu sou mal, vocês estão ligados, então, vaza, 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 vaza todo mundo, eu sou mal! Ai, tudo bem, desculpa, foi sem querer, eu empurrei porque, tava só zoando, ai, eu tava zoando, porra, calma! Tava cumprimentando vocês, não precisa descontar suas raivas e frustrações no tio Bowser. Só porque eu sou mais massa que vocês, vocês ficam inveja! Eu tenho várias mulheres, vários filhos! E um casco fogão, cheio de espinho! E solta o fogo! E tem um castelo! Bowser é foda. Eu só falo Bowser, sendo sincero, porque eu tô gravando o vídeo, tá? Porque em off, conversando com colegas e amigos, é copa, mano. Não tem jeito, eu não consigo. Eu me policio aqui pra falar Bowser. Ah, fã Maria, todo mundo tá descontando as raivas em mim, só porque eu sou o vilão. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Quer dizer, ninguém me quer não, vários me querem. Senão não ia ter tanto filho. Ai, caralho. O que é isso? Pelo que me parece, são duas cargas de nitro, né? Não sei se tem a terceira, que já demora bastante pra aparecer... Sai daí, Mario, caralho. Pra aparecer a segunda, então acho que talvez são só duas. Aquele movimento de quando eu bato atrás do cara, eu girar e ganhar um boost, eu não entendi ainda se é questão de vácuo, ou se você golpear o cara mesmo, empurrar, dar um chega pra lá, você ganha também um boost. Esse movimento foi no que eu não entendi ainda. A jogabilidade com o quadriciclo é diferente do kart. Não só isso, mas também por conta do personagem. O Bowser é mais pesado que o Luigi, então ele demora mais pra pegar velocidade. Só que quando ele embala, nossa, em descida, por exemplo, ele embala muito mais rápido. Pega mais velocidade. Eu empurrando todo mundo. Ô, Baby Luigi, sai daí, seu trouxa! Um, passa pra lá! Que lindo, mano! Ai, ai, infância! Ó, praia! Ó, tem uma estátua da liberdade com a Peach ali. Cara, olha a tração! Vocês percebem a tração do carro quando eu acelero? Que ele inclina! Que ele qualche até a tarde! Qual é a tração do carro quando eu acelero? Qual é a tração do carro quando eu acelero? Que ele almeia, porque... Pelo amor, eu acelero e também quero moeder. Que ele almeia, por falar de cima do carro. Quero que ele acelero! Quem eu acelero que é um erro! Mas eu acelero um erro... Do mundo estou achando a minha história. Um erro! Por que você quer pegar moeda nas corridas? Não, é útil sim, cara. Porque moeda tem... Olha, os dois bateram na traseira do bondinho. Moeda é útil sim. Se vocês repararem, você ganha um pouquinho de velocidade quando você pega umas moedas. Ah, eu fiz errado. Vou bater. Sabia. Ah, eu vou bater. Isso que é um foda no Copa, ele... Copa, no Bowser. Ele é pesadão. Mas eu gosto mais dele. Ai, é que bosta. Achei que ele nadava por baixo, porra. Eu gosto mais de jogar com ele, assim, os personagens favoritos mesmo dele. De todo o universo. Ficar falando do universo é estranho. De toda a saga, Mario é o Bowser. É o personagem que eu gosto mais. Não. Não. Senão, não seja emciação! Venha! 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 Des runner! Deu! Eu não vi que tinha isso aqui. Isso tudo errado também. Aí, desviando das porra aqui da bruce. Passa o que você toma, passa. Passa o que você toma. Trouxa. Vai tomar, ó. Toma, Lu... Luigi mandou a defesa... Vocês estão ligados que quando você usa casco, tipo verde, vermelho ou qualquer item que vá causar dano no adversário, vai fazer ele rodar. Você pode usar outro item como defesa. Foi o que o Luigi fez. Eu taquei casco vermelho e ele pensou rápido e jogou casca de banana. Bloqueio. Se ele tacasse o casco verde pra trás, ou mesmo o vermelho pra trás também, iria bloquear. Então é sempre bom quando você pegar um item de ataque e você tá na frente, segura o item pra se... Porra! Pra se defender quando... Porra, mano! Pra pegar a velocidade aqui depois que... Um Bowser é foda. Inscreva-se. Beleza. Vá. Bater no canto. Não me bate. Esse cara está na cola. Eu que... Durma para ver. Mas eu ganhei. Ganhei. Ganhei, né? Ganhei! Yesh! Tchau, tchau. 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 O único remédio para isso é o tempo, que dará mais forças a boas memórias, os manterão vivos em nossos corações e a saudade vai ser eterna. Que essa mensagem não sirva apenas para os amigos, colegas e familiares do Danilo, mas para cada um de vocês que já passou por uma situação de perda de amigo, colega, namorado, namorada, esposa ou familiar. Enfim, grande abraço para vocês, tudo de melhor sempre, muito obrigado por tudo, beleza então, valeu, falou e até mais.